Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Comecei, gente, esse vídeo já mostrando pra vocês a mudança que eu tô fazendo, ó. Gente, ignorem a bagunça, porque pra mudar a gente faz bagunça mesmo. O móvel que tava aqui, ó, nessa parede, tirei, passei pra cá. Então, ficou complicado, né? Por quê? Porque não dá pra abrir totalmente a porta, né? Ela fica aqui ainda, ó, bate aqui. Mas, assim, dá pra pegar, né, as coisas e tal, ó. Ela não abre completamente, mas abre, né? A gaveta também dá pra abrir ela até aqui. As gavetas da Minha Rames, ó. A gaveta dá pra abrir ela até aqui. Ainda, né, dá pra ficar. E aí, eu vou passar a cômoda pra aquela parede. Vou tirar aquelas prateleiras, porque aquelas prateleiras, na verdade, elas são peças do berço que vira cama. Que eu já tinha comentado com vocês no outro vídeo que eu vou dar pra minha irmã, né? Eu vou tirar o berço, então eu vou aproveitar e já tirar essas peças também. E aí, eu vou afastar a cômoda pra cá, aqui, no ladinho. E, assim, se eu gostar, eu vou deixar. Se não, o que que eu pretendo fazer? Dar uma, né, uma enxugada nas coisas pra conseguir me desfazer da cômoda. Assim, eu venho da cômoda e aí eu fico só com o guarda-roupinha, né? O multiuso, que é de guarda-roupinha pra neném. Porque eu tenho muita coisa guardada aqui nesse multiuso, gente, que, na verdade, é brinquedo, pelúcia, né? Essas coisas que antes ficavam no meu guarda-roupa, agora eu passei tudo pro multiuso e aí o guarda-roupa ficou com mais espaço. Mas eu também posso aproveitar e guardar algumas coisas na baú. Aqui eu deixo estoque de produto, de fralda, etc. E tá ocupado mais com o bichinho da Maria Júlia, né? Enfim, vou afastar essa cômoda pra cá agora, vou ver se fica legal. Se não, né, a gente vai pensar aqui em outro jeito. Pronto, eu tirei. Agora ficou todos esses buraquinhos na parede. Atrás dessa borboleta também é um buraco que eu tinha colado ela propositalmente. Essa outra parede também aqui não tá muito bonita. Ai, o que que tá na minha cabeça fazer? Tampar, né, esses buracos com massa e pintar. Gente, olha só. Meu pai veio aqui e já tapou todos os buracos pra mim. Com aquela massinha que ele tem, até já usei em outros vídeos aqui, ó. Olha o tanto. Cobriu todos os buracos, aquelas marcas, aquele... Tinha um pouquinho do reboco que tinha saído da parede, aí ficou assim. É, não tá bonito, né? Mas vai ficar assim até o dia que a gente for pintar. Aí, antes de pintar, claro, a gente vai ter que dar uma lixada, né, na parede. Mas pelo menos os buracos foram tapados. Bom dia, pessoal. Hoje é um novo dia. Ontem eu mostrei pra vocês ali a mudança que eu fiz, né? Já desocupei a cômoda. Passei tudo que tava na cômoda pro multiuso. Coube tudo, gente. Ficou muito bom. Já vou mostrar pra vocês como ficou a organização, tá? Também vou dar uma ajeitada ali na cama, vou dar uma arrumada ali nas coisas. E aí, eu já mostro pra vocês. E realmente, agora, eu não vou mais precisar da cômoda. Então, essa cômoda, a cômoda e o berço, eles vão lá pra casa da minha irmã. Fizeram parte do quarto da Maju, do cantinho da Maju. E agora, vamos fazer parte do cantinho da Lice, da neném, que ela tá esperando. Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Bora lá, né? Consegui esvaziar a cômoda. Ela tá vazia, tá suja, eu vou limpar ela, né? Antes da minha irmã levar. Tá sim, gente. Nós levantamos. Agora há pouco, a mamadeira da Maju ainda tá ali, que ela tomou leite agora pela manhã. Umas baguncinhas aqui em cima da cama. Mas eu já vou mostrar pra vocês como que tá a organização aqui do multiuso. Porque eu acho que ficou muito bom. Esse multiuso não vai ficar aqui. Depois que a cômoda sair, ele vai voltar pra esse canto de cá, né? Mas eu quis testar pra ver se as coisas iriam caber aqui e se iria dar certo. Eu acho que eu vou ligar o flash, gente, porque eu tô achando muito escuro aqui. Bom, vamos lá então. Vou abrir aqui e mostrar pra vocês. Ficou assim, gente. Eu deixei os calçados aqui. Coube tudo, deu tudo certo. Aqui eu deixei as roupas de inverno, com exceção do chapéu ali que eu deixei junto com as tocas. Mas aqui... Ah, aqui também ficaram os vestidinhos. Ficaram os vestidinhos, manta. E aqui as roupinhas de inverno, que é calça de manga comprida, blusa de manga comprida. Aqui as roupinhas de verão, short, camiseta, regatinha. Nessa parte eu deixei o que ficava na primeira gaveta da cômoda. E eu consegui colocar até mais coisas, que são os produtinhos, né, coloninho, hidratante, talco. As fraldinhas eu coloquei aqui, ó, nessa cestinha, pra organizar melhor. Aqui eu deixei as coisinhas de unha, né, alicate, tesourinha. Coloquei a escovinha, uma pomada. Aqui eu deixei pra colocar fraldinha e pano de boca. Aqui é uma caixa, né, que eu deixei aqui. E aqui em cima os lenços umedecidos. E aqui ficaram os livrinhos, canetas, etc. Nessa coisinha aqui tem meias. Ali tem uma coloninha e umas colônias que ainda estão fechadas. E eu deixei essa bolsinha aqui pra guardar a xuxinha, né. E aí ficou assim, gente. Achei que ficou muito bom. 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 A mamãe. 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 E aí eu comecei a lavar assim, né? A mamãe. 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 virar ela, né, tirar aquele armário, virar a geladeira pra lá, enfim, mas assim, esteticamente não ia ficar bonito, e eu ia ter que desfazer do meu cantinho, que deu tanto trabalho, que eu transformei aqui, e que eu sou tão feliz com esse cantinho daqui, sabe? Então, agora eu não sei o que a gente vai fazer por enquanto, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Claro, não pode desperdiçar. Então, eu vou aproveitar e vou fazer um molho, né, com essa carne moída que sobrou, e vou cozinhar um macarrão. Gente, vocês lembram da roupa que eu coloquei pra bater, eu esqueci, gente, que essa máquina, ela não vai pra centrifugação sozinha, ela precisa que a gente, né, ela precisa que a gente, né, aperte ali o botão, deveria, mas não vai. Aí eu vim aqui, né, depois que a Majô colheu da soneca crente, que a roupa já tá toda centrifugada, abri, a roupa tava toda na água ainda, né, com a maciante, porque eu tenho que girar ali pra ela poder ir pra centrifugação, é agora que ela centrifugou e agora que eu vou estender, gente, já tá à noite e é agora que eu vou estender roupa. Por quê? Porque eu esqueci desse detalhe, ela vem aqui e para no gi, na centrifugação, ela não vai sozinha. Então, vamos lá. Tudo pronto, gente, macarrão. Molho com carne molhada. Já lavei aquela loucinha de novo, né, porque assim, tem que ficar lavando louça toda hora pra não deixar juntar. E eu acho que eu tô pensando em fazer uma batata frita também, acho que eu vou fazer uma batata na fritadeira. Eu acho que tem um restinho ainda na geladeira e aí vai dar bom. Ó, eu falei que eu achava que tinha um pouquinho de batata e realmente eu tenho só um pouquinho. Gente, eu amo tanto isso aqui que isso aqui só dá pra mim, mas, né, vamos dividir aqui entre família. E eu gosto muito, eu não sei se na cidade de vocês também tem essa marca de batata, mas eu adoro, da Copacol. Eu adoro. Gente, foi a época, né, que esses sacos de batata eram baratinhos, a gente vivia comprando. Agora a gente não compra mais com tanta frequência, porque o precinho dele não tá mais muito acessível, não. Aqui, ó, já vou secar e guardar aqui, porque eu vou colocar a fritadeira nesse espaço por causa da tomada. Gente, nós já jantamos e eu tava, o bolo ficou pronto, né, eu tava pensando em fazer uma cobertura, mas a Dona Maria Júlia, ela tá aqui numa cidade pra comer esse bolo, ela tá fazendo bolo, bolo, bolo. Então, eu vou servir pra ela assim mesmo. É um bolinho de limão, gente, simples, mas esse bolinho de limão de caixinha é muito gostoso. E vou me despedir de vocês por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.